Fala galera, beleza? Tô passando aqui rapidinho pra avisar pra vocês que esse vídeo foi retirado das lives, tá galera? Espero muito que vocês curtam aí, e pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, mano, deixa aquele likeão pra dar aquela moral pra gente, beleza? Deixa o likeão, se inscreve no canal se você for novo aí, mano. E cara, espero muito que vocês curtam o vídeo, rapaziada. Vamos lá pro vídeo, e até depois, galera. A gente pode fertilizar e colher depois, hein, galera? Salve, salve, Otávio. Eu mandei uma salva pra você um tanto de vez, hominho. Ostávio, roxadilo, roxadito, deixa eu ver. Roxadilo, eu acho, mano. E a gente vai fertilizar então, galera? A maioria falou fertilizar, mano. Acho que não precisa, velho. A gente fertiliza e depois colhe, tá ligado? É bom que a gente conhece um pouco do mapa. Galera, é o seguinte então, mano. A intenção minha é vender isso aqui tudo, tá ligado? Vender esses implementos que a gente tem e comprar BR, né, mano? Porque aqui, se não for BRzão na fazenda pequena, acho que não rola, né? O que vocês acham? Pode ficar sossegado que o dia que der, mano, a hora que a gente meio que arrumar aqui certinho o quarto, galera. Porque tá uma bagunça, mano. Eu vou e tento fazer um vídeo de setar pra vocês, beleza? O quarto tá tudo bagunçado, galera. Vocês olham só um pedacinho que nem deu o resto, mano. Sabe como é que é, né? Galera, vamos fazer o seguinte então. Vamos vender tudo. Deixa eu ver se tem alguma coisa que a gente vai vender perto. Que aí não é ganhar mais dinheiro, né, galera? Aqui, galera, ó. Tem um negócio... É pra vender ou pra comprar? Aqui é pra vender, ó. Vamos pegar os maquinários. Primeiro eu vou pegar aquela máquina que tá lá do outro lado, ó. Vamos vender ela. Vamos vender tudo. Vamos pro CBT, cara. Eu queria muito comprar um CBT, mano. Só que eu acho que eu não coloquei ele de mods porque eu fiquei com medo da galera não achar ele. Vai ter um valmetão, hein, galera. O que vocês acham de a gente comprar um valmetão raiz, mano? O mapa tá pesadinho em alguns lugares, galera. Não sei porquê. Ó, destruí um pouquinho de plantação, mas não dá nada. Vou trabalhar em câmera interna aqui pra nós fazer aquele serviço bem raiz, galera. Olha que top. Nesse mapa, cara... Eu gostei bastante do mapa, galera. Só que a gente tem que jogar e ver como é que ele vai ser, mano. Galera, daqui a pouco a gente vai ver, tá ligado? Mas eu sei que a gente tem uns Valtra louco ali, cara. Tem uns valmetão. Se não me engano... Eu não sei se eu coloquei o fardão, galera. Mas a gente vai vendo aí, mano. A gente vai comprando os veículos juntos, beleza? Então fica aí com a gente, mano. Se a gente vai escolher esses veículos loucos aí, galera. Pô, eu vou dar prioridade pros raiz, hein? Quero colher de veículo raiz, rapaziada. 118, mano. Tem 118. Se não me engano, tem mais alguns ali, velho. Eu tinha muito mod, galera. Tinha muito mod. Só que como eu sei que a maioria de vocês é da trabalho pra baixar, eu não coloquei, mano. Então a gente tem que ver o que tá disponível. É da FCS? Eu acho que é da FCS, né? Tomara que eu coloquei certo. Vou baixar isso aqui. E vamos passar nos cobras, pessoal. Eita, eu tô muito rápido. Isso aqui não é nosso, não, galera? Eu tenho que consertar. Ah, tem que consertar. 118 é top, né, pessoal? A gente vai ver daqui a pouco, mano. Vamos só vender esses trancos aqui, velho. Ó, não deu não. Acho que eu tenho que colocar ela mais pro... Seria aqui? Vamos ver. Volta que a bicha muda a edição. É, se deve voltar que a bicha muda a edição, Renan vai dar crime, mano. Galera, deixa eu ver se a gente já tem dinheiro pra comprar alguns maquinários. Tem, mano. Pessoal, eu vendo o Fiatão também, velho. Como pensa vender o Fiatão? Ah, pessoal, tô com preguiça. Eu vou vender. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos vendendo de acordo com o que a gente vai usando, vai. Não tem por que a gente sair vendendo tudo assim também, né? Vamos vender só o que a gente vai usar. Aí a gente vai vendendo e comprando o que usa, beleza? E aí, Pedro? Salve, salve, mano. Tranquilidade? Será que isso aqui passa ali em cima, pessoal? Nossa, esse barracão é alto, hein, velho? Como é que não passa? Esse trator é da Fiat? Que fetão, hein, mano. Vai vendo. Faltou uma escada nele aqui pra ficar chave, hein. Pessoal, quem que assistiu o vídeo de hoje lá, velho? Porque nós fez corrida com o trator lá, mano. Vocês acertaram ou não? Top é a corrida, hein, galera? Deixa eu ver essa daqui, pessoal. Difícil essa venda aqui, hein. Vamos consertar. Vocês viram o vídeo? Foi top, hein, mano? Corridão, cara. Ninguém conseguiu pegar aquele Uno do Renan, hein, mano. Tá doido. Colocou esse feat na bazuca? Cara, verdade, hein, mano. Fiatão raiz, hein, velho. Winda. Pior que o mapa fontinite atolava os veículos facinhos, né, mano? Mas aquele mapa é muito top, velho. Vou chamar esse de o Henrique, beleza? Acho que é mais fácil, mano. 500 conto? Foi muito top, é. O Uno do Renan não tem como, né, galera? Se ele não tivesse escada, quem sabe, né, mano? Tá, galera. A gente vai precisar de um trator, então, mano. Vamos conhecer os trator aqui, galera, ó. Como eu falei pra vocês, tem uns BMzão aqui, tá ligado? BMzão 140 aqui, ó. Vai até 140 e 180. Porém, eu acho que esse trator, galera, não vai dar pra gente fertilizar aí, mano. Deixa eu ver qual trator que a gente pode comprar. Vamos ter um trator pequeno aqui, velho. Galera, tem esses 50 e 70E aqui, hein, mano? A gente nunca jogou com ele, velho. 75E. Vamos ver. Para a lama, configuração da roda, pneu... Ó, galera, isso aqui dá pra gente fertilizar, ó. O que vocês acham, pessoal? O Uno voa, hein? BM é muito grande, pode pá, mano. Verdade. Tem um 50 e 75E aqui. Tem um A6 em 283 aqui. Só que esse eu acho que não tem pneu fino. Tem um TLzão, né, galera? Na verdade, esse aqui é o T6, ó. E tem um TLzão do lado, ó. Galera, TL ou aquele da John Deere, mano? Eu acho que tem esse Valtrin também, né, galera? Só que o Valtrin não é tão raiz dos outros dois, né, mano? Vou ver o Metin aqui, velho. Deixa eu ver se o Metin tem. Michelin, rodas traseiras, largo... É, galera, esse aqui não tem pneu fino, não, mano. Mas mesmo que o pneu estreitinho, ele é massa, Matheus? Eu acho que o John Deere vai ser top, hein, galera? A gente nunca jogou aqui o John Deere, mano. Tá, vamos dar mais uma olhadinha aqui. Só pra ele de... ... de... ... de... ... de ver que a gente tem mais aqui, galera. Pô, vou querer comprar uma silveirada dessa, hein, pessoal. Pra não dar rolê, hein? T6 é muito grande, pessoal. Pra fertilizar, por enquanto, mano. Eu quero os maquinários pequenininhos, tá ligado? Deixa eu ver se eu coloquei o Valmetão, galera. Na Farm Santoro Sul. Coloquei, ó. Se o Valmetão aqui a gente pode comprar pra puxar bazuca, hein, galera? Uh, isso é chique, hein? Então, Matheus, eu acho... Cara, eu vou testar ele, porque eu sei que ele foi colocado novamente, tá ligado? Ele colocaria ele no Mod Hub, então eu acho que consertaram o erro dele, beleza? A gente compra e se ele amassar a gente vai lá e troca, beleza? Então a galera escolheu mais o John Deere, mano. Então vamos de John Deere, galera. Tem muito comentário do John Deere, ó. Cadê? John Deerezinho. O Modo é Bomba Deere, galera. Com paralama ou sem paralama, pessoal? O Farmal eu não tenho, Otávio. Eu não coloquei hoje. Tranquilo? Eu coloquei poucos mods, cara. Pra galera conseguir entrar, mano. Mas acho que nem assim o pessoal vai conseguir, velho. Tomara que entra, né, pessoal? Ó, vou colocar pneu estreitinho. Configuração do motor. Vou colocar um 90 aí, hein, galera. Vou colocar 90CV nele aqui, ó. Vou pegar aí 75 mesmo. Tá, com paralama. Com paralama, 75 ou 90CV, galera? Ó, tem 78 também, hein. Nossa, tem bastante, galera. Bombinha tipo São João. E aí, galera? Mais forte ou mais fraco, mano? Vamos pro Valmeton 118. Vamos comprar, pô. Mas na hora da colheita, beleza? Vamos ver se a gente compra primeiro, cara. Os tratorzinhos assim pra gente poder fertilizar. Que vai ser o primeiro serviço, beleza? Comprar, galera. Vamos comprar uma mais fortinha aqui, ó. Agora, pra fertilizar, pessoal. Vamos ver o que a gente tem aqui de opção, mano. Ahn, pra fertilizar, galera. Tem um AMzinho, pessoal. Acho que tem um AMzinho com dor, mano. Mas eu acho que eu vou de AMzinho, hein. Vamos de AMzinho. Vai ficar top o conjunto, cara. Nossa, vai ficar chique demais, mano. Galera, eu posso trazer também, cara. Um tanque desse aqui, hein. Quer ver? Vou mostrar pra vocês, ó. Eu posso comprar o Valmeton e trazer um tanque desse aqui com fertilizante, mano. Depois vai ficar chique, hein. O que vocês acham? Vou comprar o Valmeton também, pessoal. Não, vamos pro tratorzinho pequenininho primeiro, vai. Vamos ver onde que ele... Ó, tem um ST Max ainda pra vender, hein. Ih, vira aqui. Tá, vamos ver como é que vai ficar isso aqui, mano. E o Renan com os caras dormindo, galera. 5 horas e 22 minutos os caras dormindo. Vai vendo. Tô louco, galera. Ficou chique, ó. Vai vendo. Ó, chiquezão, hein. Pessoal, eu sei que esse aqui não vai caber um pallet inteiro, tá ligado? Então a gente poderia comprar, cara. Mano, vamos comprar uma camionete, cara? Pra não carregar os tanques ou a gente compra logo o tancão lá, mano? Não sei o que que eu faço, velho. Cadê os camionetão? Pô, acho que a D20 é top, hein, galera. Pra não ir puxar uns trem, mano. Cadê a D20? F1000 eu não tenho, mano. Eu não coloquei, infelizmente, cara. Eu acabei esquecendo. Ou, como eu falei pra vocês, eu coloquei pouco mod. Tem a D20, galera. D20 é top, hein. O que vocês acham? Infelizmente, eu não coloquei, afinal, eu nem sei se tem, velho. Vamos ver a D20, azunzona. Chique, ó. Se virar da raiz. Bandeirante. Bandeirante é top, hein, galera. Só que aquela bandeirante, ela tem um pequeno bugzinho com o Helldirt, mano. E aí, galera, D20 ou a bandeirante? Como é que vai ser? O que vocês acham, mano? Ó, a pratona chique, hein. Santo Antônio, lona, mas Santo Antônio. Temos que comprar sem lona, galera. Se comprar com lona, acho que ela não abre, mano. Rodona BF, né, lógico. D20? Beleza, então. Vamos comprar a D20. Comprar. Pessoal, mas o problema, cara, como é que a gente vai conseguir... Nossa, mano, eu nem vi o dinheiro, velho. Tô só comprando as coisas e nem vi o dinheiro. Vamos mandar umas coisas aqui, deixa eu ver. Tô só comprando as coisas, pessoal. Esqueci que o dinheiro é pouco, velho, né. Vai ter que comprar colheitadeira e umas coisas. Acho que vamos ter que pedir um preço, hein. Como é que eu vou colocar esse pallet lá em cima, galera? Tem que usar o F11, hein. Tá, não tem problema, não. Vamos comprar os pallets, velho. Dois pallets desse, eu acho que tá filé. Queria fazer um negócio mais bonitinho isso aqui. Acho que não tem dinheiro pra comprar uma bobcat agora, hein, galera. Não faz nem sentido, mano. Ih! Ele tem física naquele estranho ali, velho. Cara, não gostei muito dessa D20 por causa disso aqui não, hein. Oculta. Caraca, hein, mano. Ah, tá bom. Vambora, velho. Sem choro. Não tem muito o que fazer, não. Ah, mano. Eu queria fazer uma carga tão bonitinha, galera. Olha que dia que foi isso. Verdade. Tem um Stara pra vender, hein, pessoal, ainda. Ah, mano. Ficou muito escuro disso aqui, velho. Tá bom. Importante o que importa. Vambora, sem chorar, velho. Põe a ver como é que faz isso aí. Na verdade, eu poderia encher já, hein. Tchau, 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 tchau Obrigado.